Fala galera, vocês estão no Gameplay RJ, aqui fala com vocês, eu é o David Jones e vamos para as notícias de hoje. Bom galera, depois da polêmica que rolou ontem, né, ontem não, esses dias aí, eu tô perdido aqui, que vocês estão ligados que eu tô viajando, então tô meio wow, mas o criador, o Brandon Green, o criador do Battlegrounds, falou que ele não acha que o jogo dele merece o melhor jogo do ano. Brutalmente honesto e eu concordo com ele, como eu já falei, mas não pelo motivo que ele disse, mas vamos lá. Ele falou assim, ele acha que não quer que o jogo dele ganhe, o Battlegrounds ganhe, ele falou assim, eu amaria vencer pela equipe por trás do jogo, mas acredito que esse ano teve jogos muito melhores. E ele destaca o Zelda Breath of the Wild e o Rise of the Rodeon como obras-primas em design e narrativa. E ele comenta ainda que a equipe, né, a equipe não está interessada em merecer ou não premiações, mas está focada em trazer melhor jogabilidade ao Xbox One por meio do programa Game Preview e ao PC. E é isso aí, galera, assim, não é que eu acho que tem jogos melhores do que o Battlegrounds, não. Eu acho que se o Battlegrounds tivesse saído já esse ano, e o jogo tivesse polido, bonito, completo, eu acho que, por mim, poderia ganhar o melhor jogo do ano, que o jogo é maravilhoso. Mas o jogo não saiu, está tudo bugado, Early Access, e eu acho que é por isso que ele não merece. Mas legal o Brandon Green ter falado, e é bom que meio que mata essa controvérsia, tipo, ele, cara, não está nem aí, para separar a verdade é essa, não está nem aí. Bom, galera, e a polêmica de Star Wars Battlefront 2 não para nunca. E a EA, depois de falar que não vai ter ainda, que não sei o que e tal, ele pede paciência com as microtransações. Ele comenta o seguinte, as pessoas precisam ser pacientes, mas também precisam entender que escutamos a comunidade e que constantemente mudaremos os games para fazê-los serem melhores e deixar a comunidade mais empolgada em jogá-los. Ninguém tem que ser paciente não, EA, tá? A gente não paga fortuna por esses jogos de videogame para ter paciência com as suas palhaçadas, não, nem muito menos com microtransações. Nós, a gente pode ser compreensivo, que é diferente. E a gente estava sendo compreensivo com Star Wars, o Battlefront 2, até a gente ver a palhaçada que vocês estavam tentando fazer. Então, nós sabemos que vocês vão botar microtransações no jogo numa data futura. E vamos ver se vocês vão merecer que a gente seja compreensivo, tá? Essa é a grande diferença. Eu acho muito engraçado um executivo milionário vir falar para os consumidores que eles têm que ter paciência, porque eles estão tentando arrumar um jeito de tirar mais dinheiro de você. Eu acho engraçadão quando alguém fala isso. Bom, galera, e o Nintendo Switch continuou mostrando seu sucesso nos Estados Unidos, mostrando que esse mês, mês de outubro, que saíam agora os dados, ele foi o console mais vendido dos Estados Unidos. E em segundo lugar, o segundo console mais vendido não foi Xbox, não foi Playstation, foi o SNS Classic, o console Classic da Nintendo, que eles não botam o suficiente para vender, né? E foi o segundo console mais vendido dos Estados Unidos. Surreal, muito interessante. E aí a gente tem também aqui a lista com os jogos mais vendidos do mês. Em primeiro lugar ficou o Terra-média e as sombras da guerra, depois Assassin's Creed Origins, Super Mario Odyssey, South Park, o novo, né? NBA 2K18, FIFA 2K18, WWE 2K18, Madden, NFL 18. Impressionante como é que os jogos do esporte vendem muito, né? Destiny 2 e Forza 7 foram os jogos mais vendidos. Muito jogo lançando, né? Muito jogo lançando. Aqui está mostrando que o Destiny é o jogo mais vendido de 2017 e é o segundo com mais vendas nos últimos 12 meses. E o Switch também foi o console mais vendido em setembro, né? Mas o console com mais vendas desse ano é o Playstation 4 ainda, apesar das grandes vendas do Nintendo Switch. E claro, o lançamento do Mario Odyssey ajudou muito nas vendas do Nintendo Switch. É óbvio que eles teriam que, se eles não conseguissem nesse mês, com o lançamento do Mario Odyssey ser o primeiro em vendas, pelo amor de Deus, né? Mas, pô, muita gente está esperando comprar o Switch por causa do Mario. Bom, galera, o filme da Liga da Justiça estreou, né? Eu ainda não vi, infelizmente, mas verei em breve. E, obviamente, vocês terão a minha crítica aqui. Mas é interessante que o Liga da Justiça foi a maior bilheteria de estreia da história do Brasil, com mais de 13 milhões de reais no seu primeiro dia em cartaz. E olha que loucura, o antigo líder. O filme antes da Liga da Justiça, que era a maior estreia da história do Brasil, era o Crepúsculo. Que bom que foi o Liga da Justiça agora, bateu isso aí, a gente não tem mais essa marca tenebrosa. Eu estou muito ansioso para ver o Liga da Justiça. Eu gostei porque a minha expectativa para ver o Liga da Justiça está muito baixa. E a galera está falando bem, então eu fiquei mais animado. Então, estou doido para ver esse filme, cara. Eu amo super-heróis, sabem disso. E agora, galera, finalizar uma notícia muito triste. Que a dubladora da Buma, a Hiromu Tsuru, faleceu nesses últimos dias. Ninguém sabe, ainda não tem a causa da morte. Ela foi encontrada morta no carro dela. Ela dubla a Buma desde o primeiro Dragon Ball. Ela só tinha 57 anos e ninguém sabe o que houve. As suspeitas foi que foi algum infarto fulminante, alguma coisa assim destruidora e tal, que ela não teve chance de se recuperar. Notícia triste, infelizmente. Ela estava no Dragon Ball Super também. E agora, obviamente, terá que ter uma nova voz a Buma. Fica aí os nossos pésamos para a família. E, infelizmente, aconteceu essa tragédia. Bom, gente, eu vou finalizar por aqui. O que vocês acharam das notícias de hoje? Comenta aqui embaixo. Muito obrigado a todo mundo que assistiu. Se vocês gostaram, não esqueçam de se inscrever. Vídeos novos todos os dias em vários horários. Clica no gostei e comenta aqui embaixo. Até a próxima. Com mais um jogo, mais um vídeo. Valeu.